Se depender do seu João Reis, o Brasil não vai esquecer o cantor Cristiano Araújo. O cantor que estava no auge da carreira, fazendo turnê internacional e arrastando multidões de fãs, teve a trajetória interrompida aos 29 anos, quando morreu em um acidente de carro no dia 24 de junho de 2015. O pai dele soube pouco tempo depois que existiam várias músicas gravadas pelo filho que não haviam sido lançadas. Esse projeto é um projeto que a gente tem mais ainda sete músicas para lançar. Vão ter outros artistas participando. A gente ainda não pode falar quais são os artistas, porque todo mundo tem uma vida muito corrida. Mas, assim, quando eu fiz o convite para os artistas, eles gostaram demais da ideia. Então, é um projeto que... Para matar a saudade, matar a saudade da gente, dos fãs, de todo o público, que estava com muita saudade de ouvir a voz do Cristiano e só ouvindo em músicas inéditas. Eu tenho certeza que as pessoas estão gostando muito e eu fico muito feliz por isso. Agora, com o coração em paz, começou a trabalhar as músicas e não vai parar mais. Lançou o primeiro trabalho póstumo em novembro do ano passado. Nós fizemos uma negociação com o São Livre. Então, é o São Livre que está lançando esse projeto do Cristiano Araújo, um projeto inédito. E hoje, a terceira música é a música que tem a participação do Felipe Araújo. Eu também estou participando da música. Então, para a gente é uma coisa maravilhosa. Imagine eu cantar com os meus dois filhos. A terceira música do primeiro EP, em homenagem a Cristiano Araújo, foi lançada e já está disponível em todas as plataformas digitais. É uma regravação de Zezé de Camargo e Luciano. A música, não tenha dúvida, e tem a participação do irmão do Cristiano, que é o Felipe Araújo, e do pai deles, o senhor João Reis. Ah, até o dia 24 de janeiro, data em que o cantor faria 38 anos, outras músicas serão lançadas. No total, 10 sucessos. Porque quem é fã vai ficar muito feliz em conhecê-las, uma por uma. Se a tempestade te pegar, se o seu coração chamar, não tenha medo de voltar pra mim. A produtora executiva do projeto, Maris Tavares, começou a trabalhar com Cristiano Araújo em 2013. E hoje, trabalha junto com o João Reis, em projetos para manter o legado do cantor. Esse projeto macro, ele vem com exposições, ele vem com shows, ele vem com uma série de novidades que a gente vai estar entregando aos poucos pra vocês. Mas o intuito maior é manter a chama acesa desse grande artista. Quem é fã tem muito por esperar e tem uma novidade. Quem é dessa geração TikTok vai poder conhecer um pouquinho desse grande artista que ainda não conhecia, só do pai falar, da mãe falar, da televisão falar. Mas nós estamos proporcionando essa imersão no mundo do Cristiano Araújo, que é justamente passar de coração pra coração e manter ele vivo sempre. A música lançada era uma das preferidas do Cristiano. Inclusive, ele a cantava em eventos e concursos, quando era criança. Seu João faz questão de eternizar o sucesso. Não tenho dúvida que você não me ama Não tenho dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar Me procurando sabe onde me encontrar Mas eu sei Deus 3 Deus 3 Deus 3 Deus 3 Deus 3 Obrigado.